Nós somos campeões! Para o Irmã! Para o Irmã! Um! Música Bom dia, olha! A minha velha tava no último municinho, porra! Já, já, já Um grande beijo e um abraço pra todos! Tchau, tchau! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Obrigado, gente! É bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau.